Eu cheguei à conclusão, eu estou chegando à conclusão que eu sou ator. Eu estou chegando à conclusão que o negócio é esse. Eu estou fazendo... Eu sou ator, cara. É o que eu gosto de fazer. Você gosta de dirigir? Eu produzi dois filmes. Juca, como é difícil produzir filme. Produzi o Cafundó. Pô, que pauada, cara! Eu peguei dois estentes na produção do filme. Depois eu produzi a Fera na Selva. Hoje eu adoro ser ator, ir lá fazer a minha cena, voltar para casa, ficar no camarim conversando com os colegas. A gente faz diversas revoluções do camarim. E tem o núcleo socialista, tem o núcleo comunista, tem o centro-direita, centro-esquerda. Aqui é animado o negócio, Juca. E eu gosto disso, sabe? Dos meus colegas. Eu gosto dos meus colegas. Eu tenho a ilusão de que eles gostam de mim e que sou muito bem-quisto. E é esse que é meu barato agora. Não quero produzir nada. Vamos fazer um filme? Não. Me chamem que vou fazer o filme. Agora, quando você falou, desde os cinco anos de idade que sou ator, Juca, eu lembro que fazia cerquinho no fundo do quintal da minha casa. Sou fruto do circo-teatro. A gente ia assistir A Paixão de Cristo, aquelas peças no circo, e eu já ia para casa, reproduzia, e depois fazia boneco, teatro de boneco. Acho que quando alguém pergunta, quando é que você começou a fazer... E depois eu era coroinha dos pares, eu que lia as passagens da Bíblia na igreja, aí estudava, eu lia, mas eu não lia qualquer nota, eu fazia anotações, fazia um risquinho, era pausa. pausa, dois risquinhos, a pausa mais longa. Eu queria aparecer ali. Eu gostava quando o pai dava um texto grande. O pai dava um texto bonito. Não é por estar na sua presença, mas eu diria que você não é um ator. Você é um baita ator, Paulo Bete. Você é um baita ator. Você é absolutamente genial. Até a próxima. Você é um baita ator. Pois é. Pois é. Legenda Adriana Zanotto